Boa noite, meu povo lindo! Sejam bem-vindos a esta terça-feira, véspera de feriado e amanhã Temos a comemoração do 7 de setembro, dia da independência da república Um século de independência de república, meu povo, coisa boa, hein? Amanhã temos um feriadinho para relaxar, descansar, curtir a pátria e o povo, né? Maravilha demais! Hoje nós vamos ter aqui nas nossas aulas de análise linguística Comigo, professora Flávia Leida e a professora da Libras, maravilhosa Não é teu nome linda? A Cláudia Nós vamos arrasar aqui com a classe do substantivo, neném Vamos trabalhar ao longo das duas aulas de hoje, essa classe gramática maravilhosa Fazer aqui algumas considerações sobre substantivo Colocar para vocês que tudo que vocês conhecem Todo ser ao qual vocês dão o nome Seja um ser normal, um ser comum Ou um próprio, é substantivo Inexistente, existente, concreto, abstrato Então o substantivo é a classe que nomeia os seres em geral, não é? Assim que a gente nasce, a primeira coisa que a gente ganha, né? Até para nos diferenciar das demais pessoas é o nome e o sobrenome Isso tudo é substantivo Então nós vamos aprender bastante sobre essa classe de palavras hoje Nas nossas aulas de análise linguística E fazer algumas considerações sobre essa classe E como ela vai ajudar a compor os gêneros textuais que circulam, né? Na sociedade, no nosso dia a dia Então vamos começar a fazer aqui considerações sobre o substantivo Que é uma classe muito importante É uma classe que vai dar nome a todos os seres E como isso é importante nos gêneros, o discurso, né? Todas as conversas, quando a gente procura Evidentemente estabelecer uma comunicação verbal Com certeza De alguma forma a gente vai utilizar o substantivo, né? E das classes de palavras De certo é o substantivo aquela que mais desempenha Funções sintáticas, né? Na outra parte, dentro, né? Desse estudo da língua portuguesa A gente vai ver o substantivo aí funcionando Como um elemento básico presente nas frases, orações e períodos Então está aí Nosso objetivo hoje é compreender o papel dos substantivos Como uma classe fundamental para a nomeação dos seres em geral Então por aí a gente já vê o papel dos substantivos aqui, ó É nomear os seres em geral Então tudo que você conhece que tem nome Com certeza esse nome Ele é propiciado Ele é permitido através do substantivo Além, é claro, de suas funções Como organizador textual Porque o mínimo que você faz ao organizar um texto verbal É dar nome aos seres Então via de regra Os substantivos dão nome aos seres em geral Nós vamos conhecer evidentemente As especificidades dessa classe Analisando o substantivo Como item lexical Ou seja, como elemento vocabular importantíssimo Dentro das variações linguísticas, óbvio, né? A gente vê que Na variação regional Especialmente a gente tem O item forte Que é a variação do nome que a gente dá para as mesmas coisas Para os mesmos seres Então dentro da variação linguística regional Por exemplo Em algumas regiões do Brasil Você tem o pão massa grossa Aqui em Teresina, pão massa grossa, né? Você tem outras regiões Pão cacetinho Cacete Carioquinha Média Pão de água Pão de sal Tem tanto nome para esse pão, minha gente Você não tem noção Então, evidentemente Dentro desse aspecto da variação geográfica Por meio do vocabulário A gente vê a relevância do substantivo, né? Muito interessante essa classe aqui Bacana Vamos lá Esse é o nosso roteiro de hoje Substantivos Vejam São palavras variáveis O que quer dizer variável, querido estudante? Variável porque o substantivo Ele pode ter a sua forma alterada Claro que isso vai acontecer dentro de um contexto Essa alteração, ela considera três aspectos O gênero, o substantivo, tá? O número Ou seja, as flexões que vão indicar Singular, plural Gênero, feminino, masculino ou neutro E claro O grau do substantivo, né? Que vai dar uma noção aí De comparação Ou de elevação Então, o substantivo São palavras variáveis Que designam seres Visíveis ou não Animados ou não Ações Estados Sentimentos Desejos Ideias Seres em geral Então, o substantivo Nomeia todo e qualquer elemento Que você conheça Que você venha a conhecer Ao longo de sua vida Que está até depois dela, bebê Então, todos nós temos um nome Um nome graças ao substantivo Todas as coisas São nomeadas Graças ao substantivo Uma mesa Uma caneta digital Uma lousa digital Cabelo Olho Cabeça Nari Tudo 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 é nomeado pelo substantivo Fantasma Até seres sobrenaturais Seres mitológicos Seres lendários Tudo é nomeado pelo substantivo Seja um ser concreto Seja um ser abstrato E a gente vai aprender Essas especificidades aí Dessa classe hoje Tá Por exemplo Um substantivo Que nomeia uma ação O trabalho Que dá nome A ação de trabalhar Um substantivo Que nomeia um estado Felicidade Olha aí Felicidade É um estado, né Um sentimento Raiva Não Não vou botar raiva, não Agora vou botar alegria, né Corte de raiva Alegria Desejo Por exemplo É Ânsia É um substantivo Indicativo de desejo, né Ideias Bom Substantivo indica Muita coisa Olha aí Deus Né A gente analisa o substantivo Deus e vê que ele é um dos substantivos Que tem uma característica especial Qual é? O fato de nós temos que grafar Tá Na língua verbal escrita Esse substantivo com inicial Maiúscula Porque É nome próprio Tá Dá nome a um ente específico Claro que se você me perguntar Se tem o uso de Deus Como substantivo É Substantivo comum Pode ter Quando você se refere A essa palavra A essa palavra de uma maneira Genérica Por exemplo Você vai falar Os deuses do Olimpo Claro que essa palavra aí Deuses Ela é escrita com um D minúsculo Agora Agora quando você vai falar especificamente Os deuses do Olimpo Aí vai aparecer o Eros Vai aparecer o nome dele mesmo Aquele lá dos mares Ai meu Deus Poseidon Tem tanto nome Então vai ser grafado com letra maiúscula Tá Esse é um substantivo próprio É um substantivo Que vai apresentar outras características Que nós vamos ver os critérios de identificação Relógio Um substantivo comum Tá Grafado com inicial minúsculo A não ser que inicie Uma frase Cadeira Outro substantivo comum Amor Amor já vai nomear um sentimento Tá vendo Saci perere Já vai nomear um ser que é uma lenda Um ser lendário Então vocês estão vendo Que Visível e invisível Concreto e abstrato Real e real Tá aqui Tudo isso é substantivo Então esse Esse é o papel fundamental Da classe dos substantivos É dar nome aos seres em geral Aos seres mais Variados Que existem aí E que a gente pode utilizar em algum momento Nas nossas interações Linguísticas Bom Pra classificar o substantivo A gente tem alguns critérios Quanto a significação E a abrangência Tá O que a gente pode considerar Quanto a esses critérios Comum É um substantivo que designa os seres De uma maneira mais Genérica Seres que pertencem a mesma espécie Então a gente não tem uma particularização Em se tratando do substantivo comum Certo Então fazendo um paralelo Eu coloco cidade As cidades são Nesse caso Algumas cidades do Brasil São unidades federativas Ou seja Vão constituir as capitais De unidades federativas Então se eu dou nome Especificamente A cada uma dessas cidades Que são capitais De unidades federativas Aí sim Eu passo a ter Substantivos Mais específicos Esse é o substantivo próprio Que deve ser sempre Grafado Com o inicial Maiúsculo Então cidade comum Teresina Substantivo próprio Olha aí Tá vendo A Altos Deixa eu ver as cidades Que estão aqui Pra gente já Fazer aqui Uma interação bacana A galera Que está aqui conosco Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Lagoa Não Betânia Betânia do Piauí Bom Jesus Olha aí que bacana Lagoa do Barro São Lourenço Do Piauí Tudo não é nome De cidade específica Pronto Por isso que deve ser escrito Com iniciais Maiúsculas Tá Então tá aí Uma classificaçãozinha Olha aí Bolo Isso aqui é um substantivo comum Bolo Veja Uma bandeira Essa bandeira especificamente Gente Com esses detalhes Com esses elementos Tá Não verbais Simbólicos É a bandeira do Japão Mas aí Bandeira né Ali ó Gato Bom Quando você fala Não sei genericamente Até pelo formato Você diz Ah isso é uma bandeira Quando você vai dar nome A bandeira especificamente Aí você diz Bandeira do Japão E aí O nome Do país Ou do local O qual a bandeira representa Vai ser grafado com inicial maiúsculo O nome desse gatinho É o Mi O Mi vai ser escrito com M maiúsculo Esse bolo Se você quiser dar um nome pra ele Sei lá O bolo fofo É um substantivo próprio Pronto Mas é difícil colocar Sei lá Substantivo próprio Em bolo Estranho Os próprios São nomear um ser Em particular Esse ser vai ser evidentemente Destacado Em meio ao grupo Que ele pertence Esse destaque Se deve exatamente A essa especificação Que é dada pelo substantivo próprio Veja Representando o registro formal Precisar fazer uma escrita mais formal Grafar os substantivos próprios Todos com letra Inicial Maiúscula Tá gente É isso que eu venho dizendo E claro As gramáticas normativas As gramáticas tradicionais escolares Elas trazem né As regras De quando você deve utilizar Iniciais Maiúsculas Como por exemplo Périodos históricos Definidos Tá Que mais Como Brasa e Colônia Por exemplo Revolução Industrial As iniciais aí Dessas palavras Tem que ser maiúsculas Tá É isso Nenês Olha aí que bacaninha Vamos mais Olha aí Substantivo Próprio Porque aqui Eu tenho Um local Que é a representação Do país Do Japão Olha aí Aí já a representatividade Da nossa maravilhosa Teresina Olha aí O riozão aí Dividindo a Teresina De Taiwan City Arrasa Nenês Boa Essa vista tá bonita Viu Teresina é bonita Que é danada Só não precisava Ser tão quente Né gata Hoje é quente Tá quase 40 graus Me aproveita Mas tá quente Concreto Bom Um substantivo concreto Aí é que tá A gente vai conversar Mais devagar Aqui Esse conceito Esse conceito Você precisa tocar Que a gente possa Se manter vivo Se manter vivo É um substantivo concreto Entendeu Entendeu Então Tende de outro ser É um substantivo concreto Bicho papão É um substantivo concreto Pronto É isso Então veja Detalhe Por isso que eu tô dizendo Não precisa pra ser concreto Existir Pode ser um ser fictício Substantivos concretos Designam seres do mundo real Ou seja Que de fato existem Tá E do mundo imaginário Então tudo quanto é lenda Quanto é mito É substantivo concreto Real Homem, mulher, cadeira, cobra, brasília Substantivo Com certeza Real Imaginário Saci Mãe d'água Fantasma E todo o ser que você considerar aí De natureza sobrenatural Mitológico ou lendário Entendeu Então as lendas As lendas que falam sobre Boitatá Curupira Caipora Não se pode Vendas piauienes Não se pode Barba ruiva A porca do dente de ouro E a mais famosa Das famosas Das famosas Cabeça de cuia Com certeza bebê Substantivos concretos Viu Olha aí que bacana Ó pessoal Olha aí Um jardim Flores Substantivo concreto Existência real Pessoas Idosos Substantivo Com certeza Concretíssimo Tá Então tudo que for De existência Independente É um substantivo concreto Começa a mudar seus conceitos Até que gente O conceito de abstrato Nessa perspectiva de Significação e abrangência Ele não mudou muito não O abstrato realmente vai nomear Substantivos que nomeiam Ações Sentimentos Tá Processos Situações Condições Tudo isso É substantivo abstrato Esse realmente Não dá pra pegar Não dá pra ver Não dá pra tocar Né Porque Ninguém toca em sentimento Ninguém toca em emoção Ninguém toca em ação Não é algo palpável Não é algo que seja Vamos dizer assim Formatável Não tem um formato Porque alguns Substantivos concretos Tem né Evidentemente O A não tem É um substantivo concreto Deus eu não sei Tem algumas Algumas Vamos dizer assim Idealizações Da figura de Deus Uns Demonstram como Uma bola de luz Outros Colocam Uma Uma Fisionomia De um ser humano Vestido com a roupa Bem clara Né Mas com Luzes Saindo Enfim Ou tem gente Que coloca Deus Só numa voz Eu que sou Eu que sou Eu que Enfim Mesmo que ele Não tenha forma Física Vamos dizer assim Ele não pode deixar De ser um substantivo Concreto Tá Aí Os abstratos Evidentemente Dependem de outros Para existir Para se manifestar Então não tem como Como é que eu vou falar Em amor Se esse sentimento Não for manifestar Como é que eu vou sentir Dor Se essa dor De alguma forma Não me atingir Entende Eu preciso De uma ação Com que Que faça com que Esse substantivo Se manifeste Ou que de alguma forma Ele ocorra Amor Aliás O trabalho Eu preciso De alguém que trabalhe Entende O trabalho É um substantivo Abstrato Quando nomeação Trabalhar Né gente Depende Depende também Do contexto Então Qual é a noção De sentido Que os substantivos Abstrato Trazem Estados Qualidades Tá Ações Processos Sentimentos Tá Tá vendo Então Podem ser Abstraídos E Nesse caso São os quais Não podem existir Por exemplo Vamos falar aqui Em raiva Pra que a raiva Se manifeste em você Isso depende De algo Né Depende Que algo Alguém Te provoque Isso Então Esse é o conceito De substantivo Abstrato Ser de existência Independente Tá A correria Olha aí O que é a correria É um processo No dia a dia A gente costuma chamar Correria Essa vida acelerada Que a gente tem Né Mas é uma ação É um processo Então Pra que eu perceba A manifestação Da correria É preciso que eu veja No dia a dia De alguém Ou no meu próprio dia a dia Esse corre-corre Entendeu Então Sempre é Um substantivo Dependente O chamado Abstrato Galerinha Abstrato Olha aí A beleza Substantivo Abstrato Existe na pessoa Ou coisa que é bela Ou seja A beleza manifestada E também é algo Muito subjetivo Né Isso vai variar muito De cultura pra cultura De pessoa pra pessoa O que é belo pra mim Não é belo pra você Então tem realmente Essa abstração Devido a subjetividade Então Perceba que não é em todo ser Que a beleza se manifesta Ela precisa ser manifestada De fato Por isso que é substantivo Abstrato Tá Olha aí O amor É abstrato Que existe na pessoa Que ama Veja que uma pessoa Que não sente amor Que só sente raiva Ou ódio Não tem como manifestar Portanto é um sentimento Extremamente dependente Tá Dependentíssimo Olha aí O que mais Que a gente já colocou A beleza De um jardim Olha aí Olá Ira Um beijo pra tu linda Como é que está a garota Tereza Monteiro Olá Tudo bem Tereza Estamos aqui nós Nas nossas aulas No canal De análise linguística Tratando do substantivo Um assunto aí Muito bacaninha Né Essa classe gramatical É maravilhosa Veja aí Nenês Olha aí Aí você pode colocar Analisando essa imagem Várias palavras Vários substantivos Que podem caracterizar A situação Apresentada Você pode colocar aí Enquanto substantivo Abstrato Carinho Afetividade Amor Respeito Cuidado Tudo isso É substantivo Abstrato Vamos ver o que vai aparecer Aqui Olha aí Amor Dois idosinhos Muito fofos Bom Coletivo É Meio substantivo Que é top Coletivo É um substantivo Que nomeia Um conjunto De seres Né Esse coletivo Pode estar No singular Pode estar No plural Pode ter um especificativo Se ele for um coletivo Mais abrangente Tem uns coletivos Gente Que não necessitam De especificação Por exemplo Eu não preciso dizer Que um enxame É de abelhas Né A não ser que você Vai especificar abelha Enxame de abelha Africana Enxame de abelha Americana Aí beleza Mas só dizer Enxame de abelha Constelação de estrela No vago Cuidado com as redundâncias Então a palavra Enxame Por exemplo Contém em si Contém na própria Significação A ideia de Um montão Um horror De abelhas Cuidado com essa palavra Eu falo Todo mundo se espanta Ai tia Não é um horror De abelha Não Não É horror A palavra horror É um substantivo Nomeia Um conjunto de seres Aí horror Você pode se especificar Horror de gente Horror de bagunça Tá Horror de trecos Horror é um substantivo Abstrato Ou é um substantivo Coletivo Então ele vai designar Essa ideia de conjunto Beleza? Olha aí Olha aí Nos vários caminhões Que estão lá Na garagem De uma empresa Você pode chamar isso aqui De frota Tá vendo? É o coletivo Representativo Lá Aqui em Teresão Recentemente Teve um show De vários aviõezinhos Que fazem acrobacias No ar Maravilha demais Ou seja A esquadrilha É Um conjunto De aviões Reunidos De aeronaves Olha aí Esquadrilha da fumaça Né nenéns? Então isso aqui É coletivo Aí vamos trabalhar Mais Antes dessa classificação Por formação Essa ideia do coletivo Que era bem interessante Tem vários coletivos Bacaninhas Que a gente utiliza No dia a dia Né? Por exemplo Coletivos São tão corriqueiros Que a gente nem nota Que são coletivos Que é povo Que é multidão Tá? Esse horror Que a gente fala Horror É uma palavra Muito comum Monte Né? Monstro Sentir de monte Gente Enfim Aí vem As noções Mais formais Vamos colocar aqui Não faz sentido Você falar em Cardume de peixes É um coletivo Bem específico Cardume É um conjunto De peixes Agora Você pode dar nome Aos peixes Especificamente Por exemplo Cardume de sardinhas Cardume de carpas Cardume de pargos Olha aí Eu nem sei Se esses peixes Realmente andam em Cardume Vai lá Andam em grupo Né? Aí Tem alguns Coletivos Que podem ser Especificados Bando Indica Uma aglomeração Bando De desordeiros Bando De pássaros Então Alguns Podem ser Especificados Tranquilamente Interessante Anotar Que inclusive É marcar O uso Informal Com relação Ao aspecto Da concordância São construções Cotidianas Em que a gente Diz Por exemplo O povo Foram Né? O povo Foram lá E fizeram A maior Agazarra Então Perceba Que você Está usando Um substantivo No singular O povo O povo O povo Gritou O povo Manifestou Se Se eu Jogo Esses verbos No plural O povo Foram O povo Gritaram O povo Manifestaram Se Eu não Estou Concordando Mais o Verbo Com a Ideia Aliás Com o Povo Com o Substantivo Em si Que é Singular Mas com a Ideia De coletivo Que ele Passa Então Isso É chamada Concordância Ideológica Ou Siléptico É linguagem Formal É verdade Mas muito Comum Em textos Por exemplo Literários Que trabalham Com maior Expressividade Que não tem Essas amarras Com registro Padrão Então Era só Essa observação Que eu queria Fazer Coletivo De Boboletas Paná Paná Coletivo Mais esquisito Que eu Já vi Coletivo De Gafanhotos Pode chamar De nuvem Tá Assim como De outros Insetos Coletivo De Fogos De Artifício Girandola Olha Que nomes Massas Coletivo De jornais E revistas Velhos Hemeroteca Super Coletivos Topíssimos Hein Nenês Veja aí Vou anotar Aqui pra você De canetinha Caso você queira Pesquisar Depois Paná Paná Coletivo De Braboleta Tô brincando Gente Borboletas Girandola O coletivo 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 de fogo De artifício Girandola Vamos lá Agora nós vamos A um outro Critério De classificação Gente Agora a gente Vai considerar A forma Tá A forma Mesmo É No aspecto Morfológico Da palavra Do substantivo Isso aí A gente vai considerar Por exemplo Se o substantivo Ele é Primitivo Ele é derivado Quando ele é primitivo Quer dizer que ele é a palavra Primeira Ele dá origem A outras Entende Ele é o primeiro Quando ele é derivado Quer dizer que ele é originado De outras palavras Quando ele é simples Quer dizer que é um substantivo Que tem só um radical Quando ele é composto Você tem Um substantivo Que tem pelo menos Dois radicais Tá E é bem interessante Isso aí Entender por exemplo Essa formatação Dos substantivos Porque às vezes Os critérios de flexão Vão considerar muito Essa formatação Formação Dos substantivos Tá E detalhe Uma classificação Não necessariamente Elimina a outra Claro que Ou o substantivo É simples Ou ele é composto Ou ele tem só um radical Ou ele tem Dois ou mais radicais Ou ele é No caso Primitivo Ou ele é derivado Então isso não se mistura Mas preste atenção Ele pode ser Um substantivo comum Tá Designar um C em geral Ele pode ser Um substantivo Composto Entende Então posso ter Mais de uma Classificação Dentro do substantivo Mas aqui O que eu chamo De primitivo Aqueles que são Os primeiros Por dar origem A outras palavras Tá O que eu chamo De derivado Esse já vem De outras palavras Então veja bem Primitivo Da origem Vou colocar aqui Marca texto Primitivo Da origem Derivado Se origina Ou seja Você vai ter que analisar A forma dele Para saber Qual foi a palavra Primitiva Que deu origem Lembra que eu falei Agora no sentimento Felicidade Esse é um substantivo Por exemplo Comum Não nomeio um C Em particular É um substantivo Derivado Porque ele vem Do adjetivo Feliz Tá Entendeu É assim Que a gente vai analisando Olha aí Livro É um primitivo Desse substantivo Eu posso dar origem Por exemplo Ao substantivo Que dá nome Ao local Que vende lixo Por exemplo A livraria Olha aí É outro substantivo Mas derivado De livro O livreiro Que na acepção Daquele que Vende livros Aquele que lida Com livros É um substantivo Também derivado Então Aria Vai dar a noção De local Onde são vendidos Os livros Local de comercialização Livreiro Aquele que comercializa Ou seja Aquele que pratica A ação de comercializar Livros Tá Igual o padeiro Que fabrica pães Olha aí Primitivo Aí Você pega o radical Do substantivo primitivo E junta com o sufixo Aria Esse sufixo É uma forma Presa Que vai ajudar A formar Outras classes De palavras Vai ajudar A trazer De uma primitiva As derivadas E vai mudando O sentido Na medida que Ele vai aparecendo Nos contextos É um elemento Gente Invariável O sufixo Tá E é um elemento Preso Porque o sufixo Tem que vir preso A um radical Então por isso A gente não pode Confundir radical Com o sufixo Veja que o radical É uma forma livre O radical Sozinho Ele forma Palavra O sufixo Não Começa por aí Tá Dentro das noções De morfologia Então é por isso Que isso aqui A gente não chama De palavra Composta Composta No sentido Mais natural Da palavra Na morfologia É palavra Que tem dois radicais Eu não tô vendo Dois radicais Tô vendo Um radical E um sufixo Sempre o sufixo Vem após o radical E tem um elemento De mesma função Do sufixo Só que a posição dele É antes o radical Aí a gente chama De pré-fixo Pré-pré-pré Antes Suf Depois Beleza? Muito bem Cheiros Olha aí Do substantivo Primitivo Livro Acrescido ao radical Sufixaria Eu formo Substantivo derivado Livraria E também De certa forma Traz uma noção De coletivo Beleza? Livraria Aí Que mais? Veja Homem Com lobo Ó Você tá vendo Que nós já temos Dois radicais Veja aqui Isolando A palavra Homem E a palavra Lobo Eu tenho Duas palavras Independentes Ou seja Homem é um radical E lobo É outro radical Então eu tenho Lobisomem Lobisomem E a maneira Como esses radicais Se juntam É interessante Eu posso juntar Esses radicais Sem que nenhum Dele sofra Algum tipo De perda Na estrutura Nem fonética Nem morfológica E posso também Juntar Havendo Perdas Por exemplo Quando eu junto Homem Com lobo Eu vou ter Lobisomem Olha aí Ó o bicho Uma olhada Ah Maria Ó Presta atenção Como é que a gente vê E consegue enxergar Essa perda Ó Identifique Os elementos Do radical Lobo Aí vem aqui ó Lobisomem E do homem Só sobrou isso aqui Pra não ficar Lobo Homem Né Se eu juntasse direto Eu ia ficar Um negócio esquisito Lobo Homem Promoveu-se aí Dois interfixos Na verdade são Vogal Respectivamente Consoante de ligação Ó Pra não ficar Lobo Homem Aí vem A vogal de ligação I E A consoante de ligação S Aí Do homem ó Só sobrou isso aqui ó Cadê o H? Foi embora Foi embora Do lobo ó Só o lobby Entendeu? Aí você diz assim Mas Tia Flávia como é que a senhora sabe Que esse I e esse S São elementos de ligação Repare Nem esse I é do radical lobo Nem esse S é do radical homem Então Então eu vou deduzir que são só elementos que apareceram aí entre os radicais para facilitar No ato da junção a pronúncia né Que a gente chama de boa pronúncia ou eufonia Fone de som e o de belo ou bom Entendeu? Som belo Som bom É um som bacana, equilibrado, macio né Então os compostos são formados por margem radical Que a gente considera palavra tá Os prefixos e sufixos são vocábulos Palavra Esse item lexical que tem independência Quer dizer uma vez isolada Ela vai constituir sentido Prefixo e sufixo sozinho não formam a palavra Tá bom? Só para você aprender a diferenciar E a não confundir E não achar por exemplo que pré-história É um substantivo composto Ele é derivado por prefixação Então Aí tem evidentemente algumas regrinhas para a formação do plural né Porque esses substantivos gente Que são compostos Eles vão para o plural evidentemente E aí é uma parte em que costumeiramente as pessoas tem dúvidas Mas é porque não atentaram no dia da aula de gramática normativa Para as regrinhas Tem regrinhas sim Para flexionar os substantivos compostos Normalmente os justapostos Eles fazem a flexão normal Por exemplo Gira o sol Eu tenho a junção do radical gira com sol Gira o sol vai formar o plural lá no final Vai ficar gira o sol Eu não digo que sol, sóis Então gira, sóis Olha aí Se um dos elementos Um dos elementos do substantivo For uma palavra que não tem flexão de plural Como por exemplo Verbo Verbo tem flexão de número Mas não tem plural Como ocorre com substantivos e adjetivos Através da marca de plural que é S né Então plural de verbo não faz assim Então por exemplo Substantivo composto beija flor Eu estou vendo que flor varia Mas beija Eu não digo beijas A não ser que seja verbo Mas não é esse caso Estou falando de beijas no plural Não existe Então é os beija flores Entendeu? Tem várias regras Gira o sol Gira os sóis Passa o tempo Está vendo que passa é verbo Então passa não vai para o plural Só o substantivo tempo Passa o tempo Compostos ligados por hífen Bom, em geral Só vai o primeiro elemento Então quando eu tenho Uma preposição entre os elementos Está vendo? Você flexiona o primeiro elemento Pimentas do reino Pés de moleque Águas de coco Está vendo aí? Vamos lá Bora conversar mais um pouco Tem alguns substantivos Que apresentam flexões Nesse formato aí Radicais ligados com preposição Pelo seguinte Você constituir como exceções Nessa regra aqui Por exemplo Por que eu tenho que flexionar Caixas de fósforo? Vou explicar por que Caixas de fósforos E gente, por que? Não existe caixa de um fósforo Não sei que seja um fósforo gigante Mas vamos tomar o que é regra Não o que é exceção Você não compra uma caixa Com um fósforo São vários Então tem que ser caixa de fósforos Entendeu? Caixa de prego Não, caixas de pregos Então O singular dessa expressão Já seria caixa de fósforos O singular aqui já seria Caixa de pregos Então por lá vai ficar Caixas de fósforos E caixas de pregos Entendeu? Caixas de velas Se por acaso Evidentemente você Comprar uma caixa Com várias velinhas Porque tem Caixa que é uma vela só Tem vela que é dois tamanhos Então não faz sentido É caixa de vela mesmo Tá? Beleza? Captaram nenéns? Olha aí como é top Né? Então Essa regra de flexão Dos substantivos compostos Ela é muito importante E precisa ser considerada Porque muitas vezes A gente esquece Dessa configuração Que é ditada pela gramática normativa Né? Nomenclatura gramática brasileira E de fato Precisamos dominar Né? Até para Evidentemente Quando houver necessidade De escrever Ou de falar no registro padrão A gente tem a devida consciência Daqui a pouco Não saia daí Dei a colada de café Bem daí mesmo Que a gente volta Rapidinho Três minutinhos Cheira os nenéns Até já